Uma das coisas que eu acho bacana aqui em Cururupu, na cidade de Cururupu, interior maranhense, é que o pessoal aqui dá muita credibilidade para o futebol de várzea, né? Futebol de campo assim, em toda cidade que você chegar, tem um campozinho pelo menos arrumadinho para poder o pessoal da turma de várzea ter onde brincar. Então, por mais que critiquem muitas vezes o poder municipal, não é? Das prefeituras das cidades, aqui no estado do Maranhão eu vejo isso com bons olhos. Está ali, ó, arquibancadazinha direitinha feita do lado de lá, que é o lado que o sol maltrata menos para assistirem o jogo. Está aqui o campo todo bacanazinha, todo direitinho aqui. Isso aqui na cidade de Cururupu, no bairro de Areia Branca, eu particularmente, eu acho legal, vejo com bons olhos, parabéns à gestão administrativa municipal que cuida desse lado, que incentiva aos jovens saírem dos mundos das bebedeiras, das drogas, para virem bater o bom e saboroso futebol dentro das cidades. Parabéns aos envolvidos. Estamos juntos.